Olá, meu nome é Francine, eu sou aluna dos cursos Style na Prática e Guia de Cores e eu acreditava que a minha falta de estilo era porque eu não tinha roupa suficiente. Eu estava sempre comprando mais e mais, embora eu tivesse um armário lotado de roupas. E aí eu conheci a Fernanda Fuscaldo, fui acompanhando os cursos dela, as lives, o conteúdo no Instagram e eu decidi comprar os dois cursos. O que mais me agradou no curso foi a metodologia, descobrir que existe método por trás daqueles looks e um planejamento e um estudo. E isso facilitou muito o meu jeito de vestir, entendeu? Aplicando o método que ela ensina, fica tudo mais fácil e prático, principalmente na correria do dia a dia. A gente não tem muito tempo para se arrumar, às vezes você tem 10, 15 minutos para se arrumar e com o método que ela ensina no curso é realmente possível você sair produzida com o seu estilo, no jeito que você gosta de se vestir, do jeito que você se sente confortável em se vestir e adequada para as situações, adequada para a proposta que você quer mostrar, para o estilo que você leva, o estilo de vida que você leva e para a proposta que você quer, com a imagem que você quer apresentar para as outras pessoas. Então eu recomendo muito o curso dela, porque realmente para quem tem pouco tempo, ajuda demais. O planejamento, a metodologia do curso é realmente aplicável e você consegue transformar o seu guarda-roupa em infinitos looks.